Acho que podemos ir começando, então. É muito bom. Eu vou começar me apresentando, então. Isso. Meu nome é Laura, eu sou graduada em Filosofia pela PUC-SP, eu tenho metrada em Filosofia pela PUC-SP e atualmente eu sou doutorada em Filosofia também pela Universidade Nacional de Córdoba e eu sou bolsista da CONICET, que é a Agência de Tecnologia, Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Argentina. Bom, a minha área do doutorado, minha pesquisa no doutorado é a respeito da estética do Dewey, na verdade, a respeito das raízes da estética pragmatista, então eu estudo o Dewey, a Barnes Foundation, o George Tantajana, e, claro, eu me interesso por tudo que toca no tema em relação à estética, a arte, o Dewey, enfim, toda essa parte norte-americana da estética. E aí eu queria começar também agradecendo o convite, o espaço, por poder estar aqui falando um pouquinho dessa paixão e trabalho. agradecer a vocês da revista, agradecer a todo mundo que está aqui nessa noite de sexta-feira para ouvir alguém falar de filosofia, né? Não foi na pandemia. E agradecer também ao meu colega, o Fábio Campeoto, que me ajudou para armar hoje a minha fala, porque ele faz parte também do nosso grupo de pesquisa aqui sobre pragmatismo e estética do Dewey, e ele é historiador da arte, então eu tive uma ajudinha aí de outro lado para poder montar isso tudo. Bom, eu vou começar então, além de me apresentando, falando um pouquinho do Dewey, para quem, caso alguém nunca escutou, né, do John Dewey, eu acho que eu fiz toda a minha carreira, digamos assim, na PUC-SP, mas eu vim escutar do Dewey e eu já estava no final do meu mestrado. Eu acho que ele ainda não segura tão conhecida, assim, fora dos círculos, talvez mais pela educação do que pela filosofia em si. Então, para quem nunca ouviu falar do Dewey, o John Filosofo norte-americano, que nasceu em 20 de outubro de 1859, nos Estados Unidos, e veio ao Fábio 1º de julho de 1952, na cidade de Nova Iorque. O Dewey tem uma carreira super extensa e uma vida super extensa, como vocês podem ver todos os anos, e ele deu aula em muitas universidades nos Estados Unidos, como Michigan, Minnesota, Chicago, e por último, nos últimos 20, 30 anos ali da sua vida, ele deu aulas na Columbia University, em Nova Iorque, onde ele se estabeleceu, que vai ser um ponto importante depois do nosso debate sobre isso, porque isso joga um papel aí na relação com as artes. Aqui, em específico, a obra do Dewey é gigantesca, são 37 volumes de obras mesmo, publicadas e mais quatro volumes de cartas, mas aqui, em específico, eu vou chamar a atenção para uma obra, que é a obra geralmente mais famosa da estética do Dewey, que é a arte como experiência. Inclusive, para quem não conhece, tem uma tradução em português, que foi feita por uma tradução que a gente vai interessar de procurar, que, inclusive, foi feita a partir do original em inglês, que é a edição crítica, então é uma tradução bastante interessante para quem não lê inglês. E essa obra foi publicada em 1934, o que é bastante interessante porque o Dewey já tinha uns 75 anos, então muita gente costuma dizer que o Dewey chega muito tarde na arte, no interesse pela arte, ele vem de uma carreira filosófica voltada, muitas vezes, para a lógica, para a ética, para a educação, e o Dewey vai começar a se interessar pela arte, e isso vai ser bem interessante porque o Dewey tem uma carga que ele comprou para o Albert Barnes, que era o amigo dele, que era o dono da fundação da Barnes Foundation, que era um museu e também um centro de fundo, porque circulavam filósofos e artistas por ali, e ele fala, olha, não tenho interesse por estética, não sei nada desse negócio, eu tenho um certo medo de entrar nessa área, mas o Barnes vai jogar um papel muito grande e vai levar o Dewey para os museus, o Barnes leva o Dewey em uma viagem à Europa para conhecer museus, e o Barnes, para quem não sabe, ele é pouco conhecido por aqui, vai ter uma parte de sugestão e chamar a coleção de obras impressionistas dos Estados Unidos na primeira metade. Então, o Dewey tinha acesso a, podemos falar de uma lei, ver uma lei pessoalmente, podemos falar de um Cezanne, de um Renoir, é um livro bastante gigantesco, né? E isso vai jogar um papel também na forma como o Dewey vai tratar as artes e como depois os artistas vão receber o Dewey, porque o Dewey não é um filósofo que está falando das artes por uma certa distância, né? Ele realmente foi ver as obras de arte, ele realmente se prestou a escutar, as pessoas que entendiam de arte, inclusive dá para ver que é bastante interessante a arte como o Dewey cita muito mais artistas, depoimento de artistas, ele cita muitas cartas do Van Gogh, ele cita que era amigo pessoal do Machin, mais do que os próprios filósofos, mais do que a história da estética em si. Inclusive isso é algo muito curioso, porque depois vai servir para os outros filósofos baterem nele, alegando que o livro não tinha lá uma certa qualidade filosófica, mas de qualquer modo é uma obra muito importante, que por uma série de questões de contexto histórico, tanto da filosofia nos Estados Unidos, quanto da própria vivência de Dewey e de como as coisas estavam caminhando aí quando a obra foi publicada, ela recebeu um livro em especial do Stephen Pepper, que era um filósofo também no Antioquimicano, e também do Benedetto Crotti, né? Que é um filósofo italiano bastante importante, e isso vai meio que pegar mal na época, essas críticas, e a obra não vai ser tão líder num primeiro momento, ela vai ficar assim meio que como se fosse uma obra menor, em comparação a outros trabalhos, como experiência em natureza, outras obras mais, maior porte, digamos assim, como uma opção lógica e tudo mais. Mas essa relação que a gente tem com a arte como experiência do Dewey vai mudar, e a gente vê muito isso quase comprovado, digamos assim, quando a gente vê o livro de história da estética, do Mourne Berstlein, em que ele vai afirmar no capítulo do Dewey, sobre o Dewey, que a arte como experiência é o maior livro de língua inglesa que foi escrito no século XX. Inclusive, o Bárcio Luiz está escrevendo isso já quase no final aí do século XX, então já passou muita gente importante, já passou estudando, já passou outros filósofos norte-americanos importantes, e ele vai dar uma, digamos, recuperar a importância de a arte como experiência, e dizer que, apesar das críticas, tinha algo muito importante, que as pessoas não estavam percebendo. E isso vai gerar uma retomada ao pensamento do Dewey, e uma retomada em especial da sua estética. E aí, novamente, tem uma série de outras questões históricas e de contexto, mas é que eu queria me focar bem específico nessa relação com a arte como experiência, porque vai ser o livro guia para a maior parte dos artistas e para a maior parte da nossa conversa, e também porque eu acho que, enfim, a obra do Dewey é gigante, seria bem impossível a gente dar conta de todo esse contexto agora. Mas eu queria me contar também, não só nas artes, o próprio livro fala de arte como experiência, e ele vai citar todas as artes, inclusive as belas artes, mas outros tipos de arte também, ainda que nem sempre com o mesmo gosto, digamos assim. Mas eu queria me contar no fato de hoje que eu vou falar basicamente sobre as artes visuais, e mais especificamente quase sempre da pintura, embora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de arte. E nesse cenário sempre norte-americano, o que é bastante curioso, como o cenário norte-americano teve uma certa relação de influência entre essa filosofia que estava sendo produzida e que estava sendo lida não só por filósofos, mas também por artistas, por público geral interessado. O próprio Dewey é uma característica dos livros de filosofia dele, não é ler Dewey não é a mesma coisa que ler Kant, não é a mesma coisa que ler Hegel, é uma coisa que dá para pelo menos entender do que ele está falando num primeiro momento. e ele tem essa preocupação de ser entendido. Eu acho, inclusive, interessante porque tem um comentador francês, o Barberot, ele tem um artigo específico sobre essa relação do Dewey com as artes, e ele vai comentar que, da década de 50, quando começa a cair um certo esquecimento, esquecimento, não é um esquecimento completo, as obras do Dewey, mas também o pragmatismo, como grande corrente da arte mundial, quem vai continuar lendo Dewey e quem vai continuar lendo arte como experiência são justamente os artistas. E que era muito comum que existissem nos ateliês de artistas e que existissem bibliotecas, muitas cópias de arte como experiência, em que a gente pode fazer até um certo tipo de rasteamento de quais artistas estavam lendo e como isso impactou os artistas. Então, a minha proposta é mais ou menos por aí, mostrar mais ou menos o que os artistas norte-americanos desse período, dessa primeira metade, ou até mais ou menos metade da segunda metade, a segunda metade do século, estavam recuperando o Dewey quando os filósofos não estavam fazendo esse trabalho, como é que os artistas receberam isso. Eu acho, e aqui para um grande dia da nossa aula, eu queria chamar a atenção a três exemplos que reaparecem em diferentes artistas, de diferentes correntes a respeito da estética do Dewey, que é, e isso, eu falo embasado a esse artigo do Campionso e do Claudio Viali, que é o meu orientador, a própria concepção do Dewey da experiência estética, que é uma concepção super parte da experiência como um todo. A ideia de que a experiência estética não é essa experiência da estética tradicional alemã, que é a experiência desinteressada, que é uma experiência muito específica, quase completamente desligada da vida, que requer um certo tipo de estado, de espírito, e o Dewey vai ir contra essa corrente e vai defender que a experiência estética é um tipo de experiência de característica integrada com a vida, ela não ser uma experiência diferente. Experimentar uma obra, lidar com uma obra, não é uma coisa diferente de algo na vida, não é um momento em que a gente pausa a vida e fala, opa, agora eu vou lidar com a obra de arte, né? O Dewey tem essa outra percepção, então, de como a gente deveria lidar com essa obra de arte, e isso vai ser um ponto em que os artistas vão ficar interessados e vão olhar para essa parte da estética dele. Um outro ponto que muitos artistas vão retomar, e que hoje é bastante retomado pelos próprios filósofos, é toda a ideia da crítica que está presente em arte como experiência, e que é uma crítica que o Dewey vai fazer, especialmente as instituições como os museus. Aqui é preciso chamar atenção, porque a crítica do Dewey aos museus, ela é uma crítica, Dewey reconhece o valor dos museus, especialmente falando dos museus como um ambiente de cultura e educação, mas ele vai ter uma crítica muito grande, que é a crítica que há de arte como experiência, nos primeiros parágrafos já, onde ele vai falar que, olha, esse ambiente do museu, que é o museu pensado quase como um lugar para que a gente guarde os espólios do colonialismo, os espólios da guerra, que é basicamente o que era na época, segundo ele, os museus europeus, é esse espaço onde a gente separa a arte da vida. É o símbolo concreto dessa separação que a gente faz, a gente tira a obra de arte do contexto que ela foi feita, a gente tira a obra de arte de todo o espaço onde foi pensado, a gente coloca ali naquela caixinha e fala, olha, isso é arte, isso fica aqui, não toque isso. Então, ele vai começar a repensar toda essa ideia do museu, e vai ter essa crítica, a gente vai ver que alguns artistas vão recuperar essa crítica depois, como o próprio Allan Caprou, vai pensar nessa ideia já da performance, dessa arte interativa, essa arte que não é passiva, tanto do artista quanto também da parte do observador. E um terceiro ponto, que eu acho que é bastante importante também, e quase todos eles vão, de alguma forma, estar tocando isso, é a ideia que o Dewey vai fazer em arte como experiência, que também perpassa o livro todo e mais perpassa a própria filosofia do Dewey, da ideia de que a arte é parte de uma comunidade, e ela tem um certo valor, e ela tem um valor democrático. O Dewey vai estar muito interessado, ele é muito chamado do filósofo da democracia, acho sempre importante falar isso nesse tempo de Brasil, do jeito que está, pensar essa, como pensar essa democracia, e aí também o Dewey vai defender, se a gente fosse acesso de política, que a democracia não é uma forma de governo, mas a democracia é uma forma de vida. Você vive democraticamente todos os dias da sua vida, ou não há democracia. Ele vai dizer que a democracia, se ela é só uma forma de governo, não há democracia. Os artistas que a gente vai ver hoje vão estar recuperando essa ideia do democrático e a ideia de uma comunidade, de que a arte se faz em comunidade. Seja uma comunidade de artistas, seja uma comunidade quem está recebendo essa arte, mas não um objeto de arte como quase um fetiche isolado. Isso é interessante, porque é uma crítica muito forte em arte como experiência, mas é uma crítica que o Dewey já fazia, o que a gente chamaria da sua filosofia inicial, porque no seu primeiro livro, que era o livro de psicologia, ainda no século XIX, ele já escreve que o problema das artes na época é que a arte tinha se voltado a uma coisa de fetiche, uma coisa para os ricos mostrarem que tem dinheiro e uma coisa para que as pessoas possam colocar aí o seu status, digamos assim, nesse objeto, mas um objeto completamente desligado de tudo que está acontecendo, de toda a vida, enfim. É claro que isso vai render uma série de críticas ao Dewey, inclusive eu acho que tem um crítico que vai acusar o Dewey de, enfim, vai dizer que o Dewey fala porque ele é norte-americano e que os norte-americanos têm esse pé no extremo necessidade do real, do útil, quase do superficial, e aí o Dewey vai se defender muito belamente num artigo em resposta, dizendo, olha, você não acusaria um francês de falar as coisas que ele fala porque ele é francês, um alemão, de falar as coisas abstratas que ele fala porque ele é alemão, né? Então eu já tenho um certo preconceito com essa estética norte-americana em especial com o Dewey e que está sendo quebrado nos últimos 30, 40 anos, especialmente desde a década de momento que a gente tem comentadores mais sistemáticos e que se dedicam só à estética do Dewey, como o próprio Richard Schusterman, que tem um livro em português também traduzido, né? Chamado Vivendo a Arte. O Schusterman tem todo um trabalho porque o Schusterman parte do Dewey e vai criar toda uma estética pragmatista que ele nem chama de soma estética e que a estética dele e que ele vai pensar dentro de todo um contexto, né? Pragmatista e tem outras formas de arte, que isso também vai ser uma característica da estética pragmatista americana. Então o Richard Schusterman vai falar, por exemplo, do K-Hop e de outros tipos de arte que era um livro de estética nunca imaginaria porque geralmente a arte é as belas artes e alguém se vai citar vai citar o Michelangelo, né? Não vai citar nenhuma coisa. O Arte. E o Dewey vai dar essa abertura para as pessoas que vêm depois pensar essa arte contemporânea pensar essa arte relacionada à vida a arte popular mesmo o que que tá sendo feito o Dewey vai citar inclusive a arte como experiência da época dele o jazz, né? os padrinhos o que que as pessoas normais, digamos assim o que as pessoas consomem no dia a dia. Ainda que nem sempre Dewey fale de forma positiva dessas artes porque a gente vai ver que os padrões dele geralmente são realmente as belas artes não obstante isso já começa a mudar dentro do panorama. E é claro que os artistas vão gostar muito de ver isso no livro de estética e de receber isso de um filósofo. Eu dividi a minha fala por momentos como caixinhas de diferentes perspectivas que foram, digamos redossando o que o Dewey fala. A primeira relação que a gente tem mais clara do Dewey e as artes sociais norte-americanas vem do Federal Art Project o projeto de arte real Bom, pra quem não sabe esse projeto fazia parte junto com o Works Progress Administration que era a grande agência que tinha vários projetos faziam parte dos programas econômicos do New Deal durante a presidência do Franklin Roosevelt entre 1933 e 1945. Houve vários desses projetos pensados em relação à arte dentro do Works Progress Administration foram quatro no total mas o Federal Art Project ele é o projeto mais longo ele durou aí entre 1935 e 1943 e ele tinha uma visão muito claramente inspirada na estética do Dewey inspirada na também educação na didática da filosofia do Dewey. Bom, primeiro o Federal Art Project ele pensava a própria forma de conceber o artista o artista era um operário como outros trabalhador qualquer. então isso quer dizer que se a gente quer reconstruir os Estados Unidos a gente precisa reconstruir a arte também assim como a gente está reconstruindo as outras áreas. Então o governo vai disponibilizar dinheiro para esse projeto para contratar artistas para criarem obras e geralmente obras em locais públicos então escolas hospitais correios aeroportos e quase sempre obras de arte também que tivesse uma relação muito profunda com a vida cotidiana e a vida dos trabalhadores falar sobre esses trabalhadores que eles estão contratando falar sobre esse momento dos Estados Unidos e como a própria história dos Estados Unidos algumas vezes é também tema e é muito interessante porque esse projeto é muito é um negócio assim descomunal são 10 mil artistas que passam por esse programa pelo Federal Art Project e isso só nessa última fase porque o Federal Art Project é o último e para vocês terem uma ideia são mais ou menos mais de 150 mil obras de arte que são produzidas nesse projeto são 1.500 murais 18 mil esculturas 108 mil pinturas e 22 mil peças de design sobre os mais diferentes objetos entre outras que estão sendo catalogadas e a influência da estética do Dewey vai estar na própria forma com que o Federal Art Project foi concebido e isso muita gente vai alegar especialmente os intérpretes vão alegar que o Dewey teve muita relação com o cabeça o chefe do projeto que foi o Roger Carroll que foi aí um escritor que teve que viveu entre 1890 e 1960 e ele foi aluno direto do Dewey na Universidade de Colúmbia em 1914 e o Carroll abertamente se relaciona com o Dewey ele escreve artigos nomeando o Dewey nomeando arte como experiência ele digamos chama o Dewey como um patrono desse projeto dele em relação às artes e desse projeto do governo outra pessoa que fazia parte desse projeto e que estava de alguma forma relacionada também com o John Dewey era o John Cotton Dana que na época era diretor do Museu de Newark e era um grande amigo do Roger Carroll alguns dias e na verdade foi ele que trouxe o Carroll para a leitura do Dewey para a leitura da filosofia pragmatista porque ele era um grande entusiasta das obras do Dewey e ele foi um grande entusiasta quando saiu arte como experiência então a estética do Dewey que a gente vê em arte como experiência e a forma como o Carroll vai montar a proposta do Federal Art Project elas possuem muitos eixos de intersecção onde a gente pode ver como a filosofia do Dewey que embora o Dewey nunca nomeie em arte como experiência vocês não vão encontrar a palavra pragmatismo ou estética pragmatista ou até mesmo instrumentalismo que é a forma como o Dewey nomear o pragmatismo em nenhum momento mas a gente o Schusterman vai dizer que essa é a maior obra da estética pragmatista porque o Dewey querendo ou não está pensando em uma ação como é a proposta do pragmatismo uma filosofia voltada para a ação e a gente e a gente vê isso se consolidar de alguma forma quando o Roger Carroll propõe o Federal Art Project entre os eixos de intersecção que a gente pode ver digamos o projeto e a obra do Dewey a gente tem alguns pontos interessantíssimos que são o primeiro capítulo de arte como experiência é uma digamos um convite ao abandono da concepção elitista de arte porque é isso na verdade o que o Dewey está fazendo quando ele critica os museus e a gente vai ver essa mesma preocupação que vai ser feita pelo Federal Art Project também por isso as obras criadas são geralmente expostas em ambientes públicos e aqui também claro tem toda uma influência que eles estavam pensando no próprio muralismo mexicano que também teve uma influência em vários artistas essa ideia de que a gente vai tirar a arte desse ambiente isolado e a gente vai levar a arte para a rua onde as pessoas vão interagir com elas onde isso vai fazer parte da vida delas como qualquer outra coisa e isso não é uma forma de diminuir a arte mas isso seria uma forma de elevar a arte romper com essa ideia de que existe a experiência da nossa vida e existe a experiência estética as duas são uma e só a experiência na opinião do dealer e a experiência estética é a consolidação digamos de uma experiência completa porque no dia a dia o que a gente tem são experiências geralmente interrompidas então eu estou aqui falando com você que chegou uma mensagem olhei a mensagem estou olhando o livro pensei em outra coisa e a experiência estética é essa coisa arrebatadora que geralmente então é o mais alto digamos grau de uma experiência mas não é uma coisa diferente diferente e esse vai ser um ponto importante porque o Kerr vai levar essa ideia para o projeto e vai colocar isso em prática pensando essa ideia então da arte nos espaços públicos e essa arte dentro do espaço público ela também tinha um segundo e tão importante para o New Deal como também importante para o Dewey a própria ideia de pensar a arte como um valor para a comunidade pensar a arte como um meio de expressar valores democráticos e aqui o Dewey vai fazer digamos uma certa volta à velha Grécia porque é pensar essa arte que olha é o exemplo mesmo que ele vai dar várias vezes em arte como experiência a gente hoje vê o Paternum como uma obra de arte e fica lá digamos assim rodeada ok isso é uma obra de arte arquitetura e tudo mais mas o Paternum não era um ambiente onde as pessoas entravam e saiam e existiam ritos e existiam a vida circulava ali de outra forma e era uma coisa que fazia parte da vida da comunidade não era uma coisa isolada e é mais ou menos essa a ideia que esses artistas que são contratados pelo projeto vão ter que digamos adotar porque o projeto o Paternum Project em relação aos artistas dentro dos quatro projetos que tiveram ele foi o que deu mais liberdade para os artistas escolherem os seus temas mas tinha que respeitar digamos assim certas regras e esse do espaço público e essa ideia de valores democráticos era de alguma forma uma que estava não era negociável digamos assim e também não só na própria concepção do Paternum Art Project mas também artistas específicos que foram empregados pelo projeto e que tem uma relação com o Dewey é o caso por exemplo do Thomas Hart Benton que era um dos maiores pintores do realismo social norte-americano e para quem conhece o Benton ele provavelmente vocês já conhecem o Pollock o Jackson Pollock o Benton foi professor de arte do Jackson Pollock e o Benton manifestava um interesse aberto pelo Dewey ele já tinha lido o Dewey segundo seu próprio relato desde 1928 então ele já conhecia obras anteriores do Dewey especialmente em relação à educação e ele vai então ler quando sai em 34 a arte como experiência e vai tomar isso em conta digamos como uma bandeira de parte do que lhe interessa também na arte nesse realismo social que ele está produzindo inclusive a gente tem alguns intérpretes como o David Granger que publicou um artigo em 2019 onde ele fala muito e exclusivamente da relação do Thomas Hart Benton e do Jackson Pollock com a arte como experiência como esses artistas receberam essa obra e como isso se aplicou na arte de forma ativa e não meramente como não é filósofo falando para filósofo muitas vezes a estética foi isso foi um filósofo falando para outro filósofo e os artistas fazendo uma coisa completamente diferente desligada do que os estéticos estavam fazendo então o caso do Dill é muito interessante porque os filósofos estavam ocupados com outra coisa mas os artistas estavam lendo e aplicando isso na arte e aí o Granger vai defender que há uma série de pontos tanto na obra do Pollock quanto na obra do Thomas Hart Benton que conversam diretamente com a arte como experiência e com as propostas do Dill nesse livro e aí eu cito aqui algumas mas o Granger vai citar uma lista bastante longa de eixos temáticos que ele vê não só no que os artistas estão fazendo mas também no que os artistas estão escrevendo discutindo publicando enfim um ponto aí seria que as temáticas particulares da sociedade e as temáticas particulares da história no caso do Benton aumentam o significado estético o valor da arte muitas vezes foi entendido que uma obra com um valor histórico no sentido de expressar alguma coisa mais particular de uma sociedade tinha um certo valor menor porque não representava o universal porque não representava então essa ideia de estética como os filósofos tinham de algo mais abrangente aqui a relação vai se inverter eles vão dizer olha legal o universal mas é muito mais interessante quando uma obra de arte está lidando com a sua sociedade ela está respondendo a isso então a gente vai ver essa retomada essa reapropriação que vai ser feita da própria experiência cotidiana da própria experiência do que está acontecendo nos Estados Unidos os quadros do Benton são muito interessantes para a gente ver diferentes lugares nos Estados Unidos em algumas épocas específicas momentos específicos que ele pinta outro ponto também vai ser essa preocupação dos dois do Pollock mas também do Bento dessa continuidade que é o ponto que o Diego vai digamos durante todo o livro dizer olha vida e arte vida e arte não se separam e esses artistas vão tomar isso muito em sério até na própria forma como eles vão produzir a arte inclusive o Granger vai ter todo um trabalho de discutir a próprio modo como o Pollock usa a sua nova forma inovadora de fazer arte como isso se relaciona com esse outro posicionamento até essa coisa de não não deixo a tela aqui eu uso a tela de outra forma eu interajo com a tela eu faço isso de uma forma ativa e viva então não há uma mera repetição da tradição e isso é uma coisa interessante outro ponto também é que muitos dos artistas vão estar interessados é que o objeto da arte ele não é independente do espectador ele não é independente do público esse não era um tema muito comum antes na estética muitas vezes o objeto era objeto de arte como se independesse dele ter um público o Dewey olha o papel do espectador na arte o papel do público ele é tão importante quanto o papel do artista o artista faz metade do caminho o público faz a outra metade inclusive o Dewey chega a dizer que quando você tem você vê uma obra de arte o que você está fazendo é recriar o trabalho do artista então você também está fazendo um trabalho ativo você não vê a arte como observador passivo você não simplesmente recebe isso você está fazendo algo você está sofrendo algo e isso é algo que interessa para os artistas como eles vão pensar no próprio conceito dessa arte que está sendo feita e de como esse observador pode jogar um papel ou seja interagir com o rap do capítulo ou mesmo as músicas do John Cage tudo isso vai estar em jogo a partir desses conceitos que muitas vezes parecem abstratos como o clássico escreve mas que os artistas não vão achar que está tão abstrato assim é possível levar isso para a vida um outro ponto também vai ser a ideia de que não só o espectador interage mas que quando esse espectador interage ele cria um valor para criar um valor criar um valor seja no caso muitas vezes mas criar um valor no sentido de vida mesmo criar algo para dar sentido à vida então várias ideias vão estar passando ele vai trabalhar quase assim o grande livro da estética do Dio é a arte como eu mostrei aqui no começo esse aqui a estética digamos condensada do Dio está aqui depois disso ele nunca mais voltou muito ao assunto é o único livro do Dio sobre estética embora a gente tenha textos menores mas é isso que os artistas que eu estou citando que eu estou falando a respeito vão tomar e é aqui que ele vai entrar em diferentes capítulos sobre essa questão do espectador é interessante Laura de repente eu não sei se tu tem o livro do Schusterman eu tenho aqui eu posso pegar eu vou pegar tu continua falando eu vou pegar o livro para mostrar para as pessoas tá bom ele fala muito disso quando ele fala do espectador quando ele fala da experiência ele fala durante vários capítulos sobre o que é ter uma experiência também por isso o livro se chama arte como experiência e na experiência que eu fiz isso esse mesmo é o Vivendo a Arte do Richard Schusterman é da editora 34 eu acho que está esgotada essa edição está esgotado mas na estante virtual consegue e tem um outro dele também que eu não vou achar aqui agora que se chama Consciência Corporal que tem um capítulo que ele vai falar sobre como que o Dewey pensa o corpo eu não estou localizando aqui agora mas é um livro grande que o Schusterman vai falar sobre outros filósofos também sobre Merleau-Ponty e aí ele pensa só a questão do corpo e tem um capítulo que é como que o Dewey pensa a questão do corpo ele vai desculpa te interromper o foco do Schusterman é justamente o corpo por isso também que ele chama a estética dele de soma estética porque soma é a palavra grega para corpo é isso eu acho também bem interessante porque também é isso geralmente as coisas que lidavam com o corpo também era uma coisa que a estética tratava com uma certa distância então o Schusterman também é bastante inovador quando ele traz o soma estética para a história da estética o Federal Art Project enfim teve aí uma duração não tão longa embora tenha milhares de obras mas ele começou a sofrer forte pressão política na época especialmente do Partido Republicano porque se começou a entender que digamos muitos dos artistas tinham posições de esquerda em relação política e que assim se passa a referir ao Federal Art Project como um criadouro de comunistas vocês podem imaginar que em 43 não era legal nos Estados Unidos ser acusado de ser comunista então com isso eles começam a demitir uma série de artistas e ocasionalmente em 43 já não dá mais para sustentar e eles vão fechar o Federal Art Project de uma vez então vão encerrar esse capítulo da arte norte-americana mas se fica hoje a gente tem muitos estudos a respeito e tem muitos a gente poderia dizer que tem um vínculo muito claro entre o Federal Art Project a dívida que o Roger Carroll teve na formação do projeto e de como pensar a forma de colocar as artes produzir arte dentro também dessa ideia de uma sociedade democrática e as obras do Dewey pessoalmente o Dewey nunca se envolveu com o projeto embora enfim não era segredo para ninguém o Carroll estava aí falando dele citando ele ele estava ainda vivo mas ele nunca se pronunciou muito a respeito mas perto que a gente chegou ele não era muito favorável às vezes aos planos do New Deal então ele nunca teve um envolvimento tão direto como a gente vai ver em outros casos onde ele já teve um envolvimento mais direto o segundo bloquinho digamos assim que eu queria falar para vocês aqui em relação às artes é as vanguardas as vanguardas norte-americanas nesse artigo que eu citei do campeoto do Viagre eles vão falar que se pode rastrear das mais diversas vanguardas norte-americanas o action painting o happening o fluxos o minimalismo o link art como há um certo substrato de oiano que é comum a essas artes e como de alguma forma elas recuperam momentos digamos passagens argumentos distintos e tentam aplicar de oi de forma distinta na arte mas que de algum modo há um certo substrato comum a todas elas isso deu muito pano para a manga entre os filósofos em especial eu vou me deter na querela que existiu em torno a questão do expressionismo abstrato porque entre os acadêmicos em especial quem estuda o Dewey e a estética do Dewey há uma certa discussão se o Dewey teria de fato influenciado o expressionismo abstrato norte-americano da mesma forma que a gente sabe que ele influenciou a formação do Federal Art Project o que a gente sabe é que por exemplo a arte com experiência circulava entre pintores expressionistas de Nova York a gente sabe que ela foi tema o livro um tema de debate para alguns para algumas discussões que foram realizadas no The Club que era um famoso ponto de encontro dos pintores nova-yorkinos ativos na cidade então a gente sabe que alguma relação eles estavam tendo não é que eles desconheciam eles leram passagens ou leram completamente o livro outro ponto também que muitos defendem que há essa influência é a ideia de que alguns dos famosos expressionistas o próprio Pollock fez parte do Federal Art Project e se você fazia parte de conhecer alguma coisa do Dewey você não precisava ter lido mas era parte digamos do que estava no ambiente circulava no ar então alguma coisa é possível que essa influência veio ainda que não direta talvez indiretamente e aí a gente tem três momentos dentro desse debate acadêmico-filosófico que é o primeiro momento em 1960 quando o Leo Jackson publica um artigo bastante famoso chamado Artes como Experiência Arte Visual Americana hoje no qual ele vai argumentar que o Dewey não exerceu papel nenhum nos artistas expressionistas e ele vai falar olha pior do que isso não só o Dewey não exerceu como se ele exerceu foi negativo ou seja os artistas leram e falaram não quero fazer isso aqui joga fora mas essa é uma posição que vai ficar bastante difícil de sustentar conforme as coisas vão sendo liberadas porque também se cria o centro para estudos do Dewey a gente começa a ter acesso a outros materiais então em 75 o Stuart Butner vai publicar um artigo em Resposta do 60 que se chama John Dewey e as Artes Visuais na América na qual ele vai defender que há uma certa similaridade entre o que defendia digamos ou como pensava a arte os expressionistas abstratos e algumas teses do Dewey em arte como experiência e aí o Butner vai falar muito sinceramente que nem sempre ele tem provas então ele não pode dizer olha Jackson Pollock me falou em privado que ele leu e usou mas que há similaridades digamos dentro de um contexto e que isso seria o suficiente para dizer que o Dewey de alguma forma circulou entre esses artistas mais tarde você vai publicar no nosso 98 o Maurício Derruba e tem um artigo que vai ser digamos um certo momento de fechamento onde já se chama John Dewey e os expressionistas abstratos e tipo agora vai no qual ele vai defender que não só o Jacobson está completamente errado mas que há hoje evidências de que o Dewey foi fundamental para os expressionistas e a gente vai ver vários artigos que vão seguir nessa mesma linha o próprio artigo do Controte do Vialli que vão defender a influência das vanguardas mas também o David Granger que eu citei para vocês falando sobre o Pollock e o Bento então a gente vai a partir também da reconstrução não só filosófica mas o que os artistas falaram nos diários nas cartas o que circulava entre eles nas revistas os críticos enfim a gente sabe que é um certo legado digamos assim da estética do John Dewey em relação a esses dentes dentro do expressionista claro se cita sempre o Pollock porque bom o professor dele era fã de carteirinha do Dewey então assim alguma coisa ele deve ter passado para o Pollock o que a gente não sabe é quanto o Pollock conhecia do Dewey se ele chegou a ler arte como experiência ou não mas sim quem a gente sabe digamos serve como o ponto central o ponto principal entre o Dewey ou a estética do Dewey e os expressionistas dos tratos é o caso do pintor Robert Motherwell porque o Motherwell é a influência digamos é o testemunho chave do quebra-cabeça porque o Motherwell primeiro estudou filosofia em Stanford Harvard e Columbia e ele estudou em Columbia quando o Dewey estava por lá na década de 30 o Motherwell vai falar que ele leu arte como experiência e ele inclusive em uma das entrevistas que ele dá na época ele fala que arte como experiência foi ficando o Motherwell uma das minhas primeiras bíblias então não meramente que ele leu mas era realmente algo muito importante para ele ele vai falar que poucos livros serviam para ele como bíblia e arte como experiência era um desses casos e um dos professores do Robert Motherwell em Columbia era justamente o historiador da arte bastante famoso hoje o Mayer Shapiro o Shapiro foi digamos também é hoje cotado entre esses possíveis ou grandes links que se fazem entre o Dewey e os expressionistas abstratos porque o Dewey foi primeiro aluno do Shapiro e depois ele foi colega eles trabalharam juntos na Universidade de Columbia e por exemplo Dewey cita nominalmente o Mayer Shapiro em arte como experiência no prefácio dizendo que ele leu os rascunhos e teria feito recomendações e alterações em arte como experiência então o Shapiro era alguém que conhecia muito bem a estética do Dewey e o Shapiro era alguém que era amigo dos diversos pintores expressionistas então ele meio que circulava nos dois nesses dois ambientes e teria então feito aí uma certa ponte para tentar de algum modo levar isso levar as ideias do Dewey para esses artistas o que a gente tem também que da segunda geração já de expressionistas o Norman Bloom a gente sabe que leu arte como experiência a Helene de Cunha a gente sabe que ela também leu e talvez o Philip Wilson tenha lido também e lido assim inteiro esses que eu estou citando então há um certo como um ar comum de Dewey que estaria então muito próximo a várias dessas ideias que estão circulando no expressionismo nessa nova forma de pintar a arte nessa ideia do que vai causar no espectador toda essa nova relação com a arte das vanguardas gente eu falo demais isso toma uma aguinha tá ótimo tá ótimo fico feliz eu queria passar então porque senão a gente não vai terminar nunca mais eu vou ficar falando eternamente vocês no meu ouvido ou não a terceira caixinha que eu trouxe que é um ponto eu acho que é um dos principais pontos dessa história que é o Black Mountain College o Black Mountain College para quem não conhece foi uma instituição de ensino superior que tinha o foco nas artes e muitas vezes nas artes visuais e que funcionou nos Estados Unidos como uma escola meio que laboratória de arte e ele era claramente abertamente influenciado pelas propostas pedagógicas do Dewey inclusive pensando na ideia para quem não sabe o Dewey teve uma escola laboratória ele próprio nos anos que ele trabalhou em Chicago na Universidade de Chicago e ali ele desenvolvia teorias pedagógicas e aplicava então na sua escola que ele dirige junto com a sua mulher a Alice Dewey só que era voltado para a educação de crianças mesmo então a ideia do Black Mountain College é vamos fazer isso que o Dewey fez nesse laboratório de Chicago mas voltado para as artes e para o ensino das artes e eles fundaram tem toda uma história muito particular porque enfim é um grupo de artistas que fazia parte de outra escola que teve um problema nessa outra escola e falou tá bom vou embora vou criar o meu próprio escola inspirado no Dewey então em 1933 esse grupo rebelado se junta e cria na cidade Asheville na Carolina do Norte essa instituição a Black Mountain College teve digamos uma influência muito importante na história da arte norte-americana produziu muita coisa bacana mas ela não teve digamos uma longa vida ela nasceu em 1933 e em 1957 eles já encerram as atividades mas a gente vê muito da influência da estética do Dewey na forma com que foi concebido esse ensino de arte e que também foi um dos momentos em pensar como não só o artista vai fazer a arte mas como a gente vai ensinar outros artistas a fazerem a arte como é que a gente vê a Dewey no ensino da arte não só no ensino da escola então eles vão tentar alguns dos pontos que a gente e também com o Black Mountain College é a ideia de que romper fronteiras seja entre a arte a vida mas as próprias fronteiras institucionais entre disciplinas artísticas por exemplo entre o método adotar um método muito mais experimental do que teórico a ação deveria vir primeiro e por isso também vão chamar então o Black Mountain College de um laboratório experimental mais do que uma escola também vão estar muito focados e esse também vai ser um ponto que vai interessar o Dewey a ideia de criar não só meramente uma escola de ensinar como tantas outras mas que essa escola fosse uma comunidade e que fosse uma comunidade que partilhava os valores democráticos dos Estados Unidos ou partilhava esse valor democrático de viver a vida democraticamente no seu dia a dia O Black Mountain College dentro do seu contexto é bastante interessante porque ele chegou a receber uma visita pessoal do Dewey como nos outros casos o Dewey é meio uma figura que para no ar digamos assim mas aqui não aqui o Dewey visitou pessoalmente o Black Mountain College entre 35 e 1936 e durante o período a gente sabe que o Dewey não deu nenhum seminário nenhuma aula mas o Dewey assistiu as aulas isso é uma coisa que pode chamar atenção para quem está acostumado com o Dewey mas é uma característica bastante comum do Dewey porque ele gostava de ouvir as mais diferentes pessoas falarem a respeito então ele não só escutava especialistas mas ele escutava quem estivesse falando então ele estava interessado mais em escutado do que falar é o próprio caso da amizade dele falar porque ele vai escutar o Barnes falar de arte e as pessoas vão ter mas esse cara nem a historiadora da arte o que o Dewey está escutando mas era parte da ideia de que se vive democraticamente assim você não se coloca como eu sou especialista filósofo superior então o Dewey vai lá escutar o que os artistas estão falando e o que os artistas estão ensinando muito mais do que falar qualquer coisa o que a gente sabe é que além de tomar algumas aulas ele esteve também um conselho para tentar arrecadar fundos para Black Mountain Color eles sabem que arrecadar fundos para arte é um tema desde sempre e era um tema né o Dewey estava era uma figura bastante importante por exemplo que em 1926 a revista The New Yorker considerou o Dewey o nome mais importante dos Estados Unidos então você ter aproximadamente os Estados Unidos ali te dando uma força sem dúvida dava uma ajudada mas o Dewey nunca chegou a comentar digamos ele falou que achava interessante mais a experiência mas ele nunca se envolveu mais do que isso mas sim o que a gente sabe é que há um certo tipo de aprovação do Dewey que a gente pode ver na sua carta depois da experiência em relação ao que está sendo feito ali e especialmente como ele está aplicando essas ideias de arte e experiência no currículo e nas linhas guias da escola no ensino prático o ponto também bastante interessante da Black Mountain College que não era muito comum era a ideia de que o próprio aluno devia escolher o seu percurso de formação né não é que isso deveria vir de cima e sim que devia ser uma escolha de uma ação do aluno do que ele vai conhecendo vai se interessando e também então participar dessa comunidade um ponto que geralmente é citado sempre quando se fala entre Dewey e Black Mountain College é o artista e também educador que foi o Joseph Albers que era um alemão que já tinha o histórico de contato com o pensamento do Dewey e que vai passar até um outro nível de contato e endossamento do pensamento do Dewey quando ele chega para ser professor na Black Mountain College porque aí ele entra em contato mais especificamente com a estética do Dewey porque se não me engano quando ele chega nos Estados Unidos em 30 e 30 esse fato sai arte como experiência então ele está aí participando do que está acontecendo o Dewey o Dewey precisa servir como um vínculo também para a gente pensar que não só mas o fato de que alguns vão defender que arte como experiência e principalmente as propostas pedagógicas do Dewey serviram de inspiração para Bauhaus a Bauhaus é a escola de arte como artista da Alemanha e o Rainer Wick que é um comentador vai dizer que o Dewey vai ser um vínculo o Albers vai ser um vínculo entre a Bauhaus e o Dewey em que a gente poderia ter uma certa conexão entre as propostas que estão sendo feitas na Bauhaus em relação ao ensino e as propostas do Dewey em geral para quem não sabe ela foi criada no período entre guerras da Alemanha foi uma das primeiras instituições por exemplo a organizar um novo modelo pedagógico do século XX para o ato do século XX e ela é fundada a partir de uma junção de duas coisas que era a fusão da Academia de Balazard com a Escola de Artes Aplicadas de Weimar e ela é toda uma proposta muito nova na Alemanha e que de alguma forma vai ter um dedinho do Dewey a Margaret Catherine Craig tem um livro maravilhoso chamado Bauhaus em América onde ela vai falar que há não só um dedo do Dewey mas há um dedo da filosofia pragmatista sobre a concepção educativa da Bauhaus especialmente tanto nesse aprendizado artístico por meios de experimento e especialmente lutando por um tipo de ruptura de uma tradição muito enraizada na estética e na arte europeia que era essa separação completa que havia e ainda há de certo modo eu acho no ideal das pessoas até hoje entre arte artesanato inclusive se fala várias coisas de isso não é arte artesanato então eles estão ficando aí por esse momento entre essas duas coisas de que arte artesanato é uma coisa que o Dewey já defendia também arte é uma coisa só o conhecimento teórico tem que ver com o conhecimento experimental e manual então são todas as propostas que a gente também acha que a gente está situando nesses ambientes artísticos desse século em específico na Bauhaus e aí também há outros dois artistas específicos norte-americanos que são o ponto também geralmente indicados quando a gente fala dessa relação do Dewey com as artes que é a influência da estética do Dewey primeiro Alan Capro o Alan Capro em 1989 apresenta uma série que ficou conhecida como 18 Happenings em seis partes na Galeria em Nova York na Rubem Gallery em Nova York e o Happenings é a ideia de que essa arte tem algo também de espontâneo de que simplesmente acontece por isso ter um Happening algo que está acontecendo e nessa obra do Capro não só ele vai chacoalhar digamos eu tenho que me explicar com essa ideia de que o observador não é o observador passivo então as pessoas chegavam para ver essa obra de arte elas recebiam um tipo de papelzinho de instruções de como se comportar de como se ter aqui com essa obra e muito dessa própria ideia durante os 90 minutos durava fazer dois e três formas e dois e aí coisas fazendo uma tela pintando uma tela uma série de artistas tinha leitura de cartaz tinha instrumentos musicais sendo executados e depois tinha artistas falando palavras monossilábicas enfim tinha toda uma nova ideia de arte e o Capro vai ser um que ele tinha se inspirado no que ele tinha para criar também a ideia do Happening especialmente o que o Dewey fala a respeito da experiência que é ser uma experiência e entender a arte como uma experiência uma experiência viva e de transformação então a arte não era o objeto que estava determinado a arte era o que estava em acontecimento realmente interessante e vai ser adotado então pelo Capro vai ser adotado também o grande famoso que foi o compositor John Cage e o Cage interesse é muito clave de forma que foi entre a comida e a estética do Dewey inclusive o John Cage fazia parte e foi professor na Black College ou seja ele estava bastante informado a respeito e ele vai adotar uma série de noções como a própria ideia de ambiente de espaço de ritmo são todos os conceitos que ele trata de diferentes capítulos de arte como experiência para pensar a experiência da arte como um processo de interação especialmente o que o Dewey fala na arte como experiência a arte o Dewey vai falar que ele vai fazer uma separação em arte como experiência entre o objeto da arte ou seja objeto físico material e o produto da arte e ele vai fazer uma distinção entre essas duas coisas e ele vai falar então que a arte na verdade o objeto de arte não era o físico mas era o de interação a arte é o que se faz Laura, deixa eu te interromper um minuto nós vamos cair em um minuto ai senhor nós vamos cair o Instagram vai nos derrubar daqui a alguns segundos inclusive tu pode voltar mais uns 15 minutos? posso voltar sim dá tempo eu preciso de 5 minutinhos para finalizar então tá então a gente vai cair já já e daí a gente volta então para fazer as considerações finais e quem quiser perguntar eu acho que as pessoas querem se quiserem perguntar pode escrever aqui aí eu leio voltamos é passa muito rápido né daí o Instagram derruba assim é uma coisa estranha eu não sabia que ele derrubava é depois de uma hora ele derruba a gente é bom é uma interrupção da nossa experiência estética aqui chateada é vamos ter que começar de novo vamos bom eu vou voltar para a parte do cage para encerrar então porque o cage vai pensar o que o Dway estava falando então nessa ideia de arte é o que se faz combinar experiências seja do artista seja do público pensando essa arte como a própria interação entre sujeito e ambiente é uma das definições que o Dway vai dar também em arte como experiência nos capitulos finais a experiência estética é aquilo que melhor condensa o que é a interação do homem com o mundo o que é a interação do sujeito com o mundo entre o objetivo e o subjetivo e o cage vai adorar então as noções do Dway e as noções de vários outros também ele vai pensar também o William James o outro tem artista e com isso a gente poderia ver por exemplo a própria obra famosa a peça dos 4 minutos e 33 que foi bastante na época foi bastante chocante essa obra para quem não conhece é uma obra dura o cage era um compositor ele entrava então sentava o piano abria o piano e ele colocava as mãos mas ele não tocava durante 4 minutos e 33 ele ficava ali parado e a obra de arte é aquilo que acontecia no ambiente a obra de arte é nos próprios sons a vida comum e na época muita gente entendeu que aquilo era um mau gosto do cage uma brincadeira de um mau gosto que tudo inclusive levantavam e saiam durante esses minutos mas a gente tem em contraposição alguns relatos super interessantes contando que a primeira vez que o cage fez essa performance dessa obra de arte ao mesmo tempo que todo mundo ficou naquela expectativa vai tocar não vai tocar ele não tocava e as pessoas começaram a perceber que existia uma série de sons ambientes que estavam fazendo uma obra ainda que a gente não considerasse aquilo necessariamente uma obra de arte e aí vão comentar do barulho do ar-condicionado passou uma ambulância as pessoas começam a sussurrar então tudo isso vai fazer vai preencher digamos o ambiente e vai fazer a própria obra de arte aqui também o cage estava pensando muito na própria ideia do budismo que ele vai estar muito interessado na época da ideia do vazio do silêncio e que de certa forma não há esse vazio e esse silêncio porque existe uma certa coisa que está acontecendo ali embora não seja a obra de arte que as pessoas esperem mas que estão acontecendo experiências e que tipo de experiências são essas e essa relação então entre esse sujeito e essas obras de certo modo o Dewey então além também digamos exercer um papel muito grande na Barnes Foundation onde ele foi diretor de arte e aí ele foi também diretor de educação e aí você tinha artistas você tinha um curso de arte que era andado para o público geral mas também para os trabalhadores da fábrica o Albert Barnes tinha uma fábrica ele era químico de formação então o Dewey percata não só a história da filosofia mas ele joga um certo papel de alguma forma às vezes diretamente como no Federal Art Project na Black Mountain College mas às vezes indiretamente como no caso dos pressionistas ou de alguns o Motherwell é bastante direta e experiente mas o Dewey faz parte de algum modo também desse momento da história da arte norte-americana e eu sempre fico bastante interessada em como a gente pode ver artistas e como a gente pode ver a filosofia de uma outra perspectiva prática mesmo nesse caso então eu deixo aqui um comentário para quem quiser super recomendo a lei de art com experiência é uma letra bastante lenta mas vale a pena e eu queria comentar com vocês também que existe um dos poucos trabalhos sobre o assunto é uma tese que foi feita pelo Thiago Bastoni sobre a experiência arte como experiência e como as vanguardas e aí ele vai comentar várias vanguardas e vai comentar mais profundamente de cada artista recebeu e como eles lidaram aí com a arte como experiência e levaram digamos a experiência para a prática bom era isso que eu tinha para falar fazer perguntas bater um papo com a gente Obrigado Obrigado Laura nós que agradecemos em nome do grupo de estúdio Estúdio de Pintura Apoteca a gente agradece bastante porque é um grupo que investe bastante nas leituras de Wienas e sempre sempre encontramos pouquíssimos interlocutores então quando a gente encontra alguém para falar sobre Dewey é sempre um prazer enfim é sempre muito gratificante aí se as pessoas quiserem perguntar fiquem à vontade a gente lê aqui e comenta mas eu queria voltar contigo um pouquinho nas críticas ao Dewey que tu falou lá no começo da live que críticas eram essas e como que elas chegavam porque Dewey ainda é criticado a Ana May costuma dizer que pelos comunistas ele é considerado um liberal e para os liberais ele é considerado um comunista então assim aonde se situa Dewey que críticas eram essas que eram feitas ao trabalho dele e como que ele respondia a essas críticas então eu queria que tu comentasse um pouquinho mais a respeito disso claro eu acho sempre interessante isso inclusive tem um intérprete que eu gosto muito o Meredith Newell ela é um especialista na estética norte-americana também o que é uma coisa rara de encontrar um especialista a respeito e ele vai falar que há uma certa tipo de preconceito com os Estados Unidos o ambiente intelectual dos Estados Unidos e há um preconceito claramente aberto com o Dewey e os pragmatistas mas também existe esse preconceito com a arte que estava sendo produzida aí e isso só vai mudar muito mais tarde talvez hoje ainda tenha muita gente com esse preconceito como você falou ainda é bastante difícil você encontrar interlocutores a respeito disso no caso das críticas específicas mais famosas de arte como experiência o Stephen Pepper acusou o Dewey em arte como experiência ser pouco pragmatista ele teria abandonado o pragmatismo em arte como experiência em nome de um certo idealismo hegeliano do qual ele retomaria porque o Dewey começou a sua carreira na filosofia como um idealista um herdeiro do idealismo especialmente o idealismo hegeliano que veio por meio da Inglaterra e também com o idealismo reconsumindo o idealismo alemão e o Dewey se forma nesse ambiente então o Stephen Pepper vai dizer que embora o Dewey cite pouco nominalmente o Hegel no livro muitas coisas que o Dewey fala em arte como experiência são pouco práticas para um pragmatista são meio metafísicas porque ele vai falar de ritmo de forma ele não vai ficar muito contente mas também o Stephen Pepper a gente tem que pensar o quanto ele está sendo parte interessada ao fazer essa crítica já que pouco depois de fazer essa crítica ele vai lançar o próprio livro no qual ele vai defender que aí sim é a verdadeira estética pragmatista então ele era bastante parte interessada em bater no Dewey por uma questão até de que ele estava promovendo com o livro dele uma outra crítica que vai ser bastante que eu acho mais importante vai ser do Benedetto Crote que vai fazer o Benedetto Crote era um filósofo já que significava o ambiente italiano e enfim era uma pessoa muito importante na Itália mas também no círculo intelectual de forma geral e ele vai dizer que o Dewey teria copiado essas coisas na sua estética ele vai acusar o Dewey de certo modo digamos de plágio e o Dewey vai ficar bastante irritado com isso inclusive ele vai chegar e enviar uma cara o Benedetto Crote publica o primeiro artigo dizendo que há de como experiência e ele chega a numerar várias teses que estão presenciadas como experiência e que seriam dele não seriam do Dewey o Dewey está vendendo aí o peixe com outro nome o Dewey vai responder a isso com um artigo no qual é bastante curioso porque ele já não tem um certo interesse em brigar com o Crote ele vai ser bastante sucinto na sua resposta dizendo que primeiro o que está na estética dele é o que ele aprendeu não do Crote mas sim do que ele teria aprendido com o Barnes que vai dizer que inclusive a Estátima Experiência é dedicada para o Albert Barnes e ele vai dizer olha o que você encontra em arte como experiência é um 2.0 do que o Albert Barnes publicou no seu próprio livro então se eu copiei alguém meu caro não foi você mas foi o Barnes mas existe toda uma questão de também o contexto o Barnes por exemplo se interessava pela arte mas se interessava também pela estética mas tinha como contexto o Jorge Santagiana e outros estéticos que de certa forma tinham um sério posicionamento parecido com o Crote então foi meio que uma coincidência mais do que de fato o Dewey ter copiado o Crote o Crote não vai ficar satisfeito com a resposta do Dewey vai publicar outro artigo em resposta ao Dewey mas o Dewey não vai responder o Dewey publica o artigo em resposta a uma réplica mas o Dewey vai morrer um pouco em seguida em 52 o artigo se ligava no final de 51 então o Dewey não responde e o próprio Crote vai morrer também em 52 então o Dewey não vai parar aí e aí depois quem vai retomar essa discussão são os intérpretes o Alexander o Thomas Alexander que é um primeiro grande a fazer uma interpretação da estética do Dewey tem um capítulo inteiro onde ele fala sobre as teses do Pepper e do Crote em relação à arte como experiência a recepção da obra mas mostrar de que modo elas não são verídicas ou não não se justificariam digamos assim e o que ele vai ter é que o Dewey está muito velho cansado e o Dewey já tinha os seus 90 e picos de anos o Crote estava lá enchendo o saco ele meio que não vai dar bola mais pra isso e o fato também de não dar bola digamos assim pro Crote e pras críticas vai ser um posicionamento do Dewey às vezes não vai ser a única vez que ele vai deixar sem resposta o próprio Dewey teve um certo esboço ali com o Jorge Santajana inclusive ele escrita várias vezes nominalmente arte como experiência porque o Santajana é uma figura menos conhecida hoje mas ele foi pra alguns ele representa o primeiro estético norte-americano embora ele seja o pior e o Dewey publicou quando ele publica experiência natureza em 1915 o Santajana faz uma resenha pouco educada pra bater no Dewey o Dewey responde Santajana triplica e o Dewey vai ficar tá bom vai abandona a causa ele não era muito de briga ele era muito democrático então existe sim toda uma questão de que as críticas vão continuar até hoje mas essas críticas geralmente não são só ao Dewey elas são ao pragmatismo em geral e aí digamos o Dewey entra por cota porque ele é um pragmatista e a gente vê muito disso também na sua fórum de pensar seja a ética seja a política seja a arte e o pragmatismo foi por muito tempo hoje está sendo o melhor cotado de um tipo entre os filósofos era um saco de pancada de todos os lados na própria época que o William James publica as suas conferências chamadas pragmatismo ele já foi acusado dos dois lados porque os analíticos vão dizer que o pragmatismo não é suficientemente analítico os continentais vão dizer que o pragmatismo não é suficientemente continental então o pragmatismo vai ficar ali como uma terceira via meio sozinha e apanhando de tudo mas que tem uma série de vantagens comparadas as outras duas e claro por isso continuamos ainda falando de pragmatismo Dewey e outros autores até hoje Ah, é ótimo Obrigado Eu tenho aqui uma pergunta que chegou pelo WhatsApp da professora Jossiera Ela pergunta assim Na sua perspectiva nos conte sobre a ideia de democracia em Dewey e pede para te comentar sobre o posicionamento político do Dewey Aquela complicou Eu não sou uma especialista em ética e política do Dewey eu conheço trabalhos mais por cima especialmente o Dewey publicava muitos artigos pequenos ele tem alguns no qual ele vai falar um pouco sobre a sua concepção Quase sempre o Dewey vai falar muito do que o Dewey pensa também sobre política veio inspirado também a política assim como a arte não foi uma coisa de interesse do Dewey digamos só o Dewey teve a ajuda do Barnes para desenvolver o interesse pela arte e o Dewey teve a ajuda da Jane Addams para desenvolver o interesse pela política e por temas mais sociais e a Jane Addams para quem não sabe ela inclusive ganhou um prêmio Nobel já não lembro nem do ano mas ela era uma ativista social mas ela se formou em filosofia ela também é uma teórica embora ela não seja sempre reconhecida e tinha o primeiro assentamento que era a Rull House na cidade de Chicago e ela estava desenvolvendo a Rull House que era um assentamento onde ela criou um bairro bastante pobre para receber as pessoas do bairro e dar aulas sobre várias coisas a arte tornar acessível digamos tornar mais democrático o ambiente para essas pessoas então eles davam aulas de arte davam aulas de educação davam palestras eram um dos poucos ambientes por exemplo onde os imigrantes eram bem-vindos inclusive elas fazem reuniões por exemplo convidando os imigrantes para expor o que eles produziam a gente tem várias fotos interessantes da Rull House e o John Dewey vai começar a circular por esse ambiente junto com o George Meade que é outro filósofo também que estava em Chicago nessa época que era colega do Dewey na Universidade de Chicago e ele vai começar vendo a experiência prática do que estava sendo feito nesse ativismo social e vendo essa democracia digamos em ação a pensar então e se interessar por temas sociais a mulher do Dewey também Alice Tittman Dewey foi um papel essencial para o Dewey se interessar pelo assunto e a gente vai ver que a partir dali ele começa a pensar então democracia começa a pensar como é que a gente pode fazer não um tratado sobre democracia mas como é que a gente fala por exemplo de democracia na educação de democracia na vida mesmo prática eu acho que esse é um ponto que chama atenção no Dewey por esse interesse não é à toa que se brinca que quase metade dos livros do Dewey vão ter democracia no nome democracia e educação democracia não sei o que para ele vai ser um tema do qual ele vai insistir muito e depois ele vai insistir na arte democrática no espaço democrático da arte e essa ideia então que eu falei principalmente de que a democracia não é o modelo como os teóricos pensaram no sentido o modelo de a gente elege alguém coloca lá e chama isso de democrático porque ninguém participa mas a gente elegeu mas que a democracia é uma forma de vida ou seja eu tenho que agir democraticamente todos os dias eu ajo democraticamente eu escuto todo mundo falar sem me colocar acima das outras pessoas eu ajo democraticamente quando eu dou espaço para as outras pessoas poderem aprender e existir de forma igualitária que era por exemplo da Rua então ele vai pensar a partir desse experimento que ele viveu aí em Chicago nos 10 anos que ele teve em Chicago ele participava ele dava aulas inclusive na Rua algumas vezes de pensar essa vida cotidiana que a gente compartilha a ideia de compartilhamento vai ser muito grande essa ideia de que a gente essa essa ideia de que a democracia individualista não funciona a gente não é uma democracia de verdade se todo mundo só pensa no indivíduo então o Dewey vai ter uma insistência muito grande em pensar a democracia pela comunidade mas eu sou um indivíduo sempre dentro de uma comunidade eu sou um artista dentro de uma comunidade de artistas eu sou um espectador dentro de uma comunidade de espectadores dentro de uma sociedade então ele vai chamar muita atenção pra isso pra esse conceito de democracia vivida e de uma democracia em comunidade não como uma forma de governo ele acha que os dois tem que existir não dá pra ser só individual no sentido de eu agir democraticamente se o coleguinha não agir democraticamente não funciona então existe a questão toda de que ele estava muito preocupado com a ideia de ensinar isso como é que a gente ensina as crianças a agir de forma democrática como é que a gente tem uma educação democrática em todos os sentidos mas por isso também ele gosta de pensar muito a educação eu acho que isso é um ponto muito interessante na filosofia dele porque a gente hoje fala muito de democracia mas quase sempre a gente fala de democracia nessa esfera que ele falava justamente que não era mais importante que essa esfera do modelo democrático e não necessariamente de o que eu faço para contribuir a ser a democracia a vida ótimo Laura muito obrigado já chegamos no nosso teto vou aproveitar para te convidar também convidar todos aqui que nós estamos com uma chamada para publicação no dossier da revista Apotec que é Dio e Educação Artes Visuais Experiência então que bom então ótimo então assim convidar todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo foi uma alegria te ouvir a gente sabe que uma live a gente não pretende dar conta de tudo é uma conversa mas aqui já fica o nosso convite para te ter em outro momento aqui pelo Zoom que daí a gente consegue ampliar mais a conversa ter mais tempo né e também te acomodar melhor assim para uma conversa um pouquinho mais mais uma conversa sobre Dio que é sempre muito bom então assim agora a gente já te descobriu então vamos te chamar pode ter certeza disso ficou muito feliz é sempre um prazer falar de Dio e de arte vai ser sempre um prazer aceitar então ótimo então vamos te ter em outro momento então as pessoas já podem se preparar quem aí acompanhar nossas redes que a Laura vai aparecer mais vezes então assim te desejo uma boa noite né uma boa pesquisa né e que a gente possa se encontrar num outro momento então a live está salva no nosso no nosso Instagram né para as pessoas poderem visitar mais uma vez e foi ótimo muito obrigado eu que agradeço pelo espaço e pela paciência de todo mundo que está me ouvindo na sua maior e pouca muito obrigado então um beijo um beijo tchau 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 tchau